Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso gratuito de opções do Portal do Trader. Você já aprendeu muitas coisas até agora, inclusive a como operar de forma alavancada no Swing Trade com mercados em alta. Nessa aula nós vamos aprender a fazer a mesma coisa, mas operando mercados em queda. Antes de aprender as opções, você tinha duas alternativas para operar mercados em queda. Ou ia para o BTC, alugava as ações e operava essa queda com as ações alugadas, ou não fazia nada, ficava olhando, esperando o mercado fazer uma curvinha para cima para poder operar mercados em alta. Agora com as opções você vai aprender a operar mercados em queda, de modo que a partir dessa aula você vai ter a flexibilidade de operar qualquer mercado. Você não vai mais ficar de fora de mercado nenhum, mesmo que ele esteja caindo. Ok? Então vamos até a tela para a gente ver e simular, montar uma operação de alavancagem com mercados em queda utilizando opções. Vamos lá. Muito bem. Eu usei aqui o mesmo exemplo de Petrobras. Digamos que na sua análise você imaginou que isso aqui vai cair. Então você traça o Fibonacci aqui, ele chegou em 38,2%, ele fez o Spin Top, então pode ser que isso aqui seja um começo, uma armação de um pivô de baixa. Ele desceu aqui, fez um pullback, um ralizinho aqui, subiu e agora vai descer e vem aqui para baixo. Então se a sua análise estiver correta e o mercado for cair, você sabe que o mercado preço sempre vai buscar os próximos fundos. Mas vamos ser um pouco modestos e vamos imaginar que ele vai chegar nesse fundo aqui. Veja que ele parou aqui, ele parou aqui, ele parou aqui, ele fez aqui um matelinho, ele deu outra parada aqui, então as chances são boas, são grandes, e que se ele descer ele vai arroscar por aqui. E que preço é esse? Quinze e pouco. Um, para arredondar, vamos imaginar que ele vai parar nos quinze reais, só para fazer conta arredonda. Então o que você vai fazer? Você vai pegar suas ferramentas de trabalho. Qual é a ferramenta de trabalho do operador de opções? É a planilha e a lista das opções. Como você já sabe, essa é a listinha do ProfitPro. Você pode encontrar a sua listinha no seu home broker, na sua corretora, ou você pode encontrar uma listinha em alguns sites na internet. Na aula passada eu dei um livro para você, você pode utilizar esse livro. Ok? Muito bem. Então, se você está pensando em operar a queda, o que você tem que fazer? Você tem que comprar puts. Por quê? Porque as puts dão o direito de você vender uma ação por um determinado preço, que é o preço de Striking. Edu, mas eu não tenho ação ainda. Calma, a gente chega lá. O raciocínio, você vai ver, é muitíssimo, mas muito parecido com o raciocínio da aula anterior, que é a de calls. Você não precisa ter o ativo na hora. Você vai lá, compra e vende no momento do exercício. Ok? Então, vamos ver como isso funciona. Então, você tem lá o seu capital, capital de dois mil reais. Essa é a sua grana na corretora. Esse é o dinheiro que você tem lá. Ok? E aí, o que você faz? Veja, você vai comprar uma put, que te dá o direito de vender as ações, no caso, Petro 4, pelo preço de Striking. Qual é o preço de Striking? Eu vou sempre pegar aquela opção mais próxima do preço à vista do papel, por 19 e 21. Ou seja, eu estou imaginando que a ação vai cair para 15 reais. Ela vai estar 15 reais e eu vou estar conseguindo vender essa ação por 19 reais. Então, vamos fazer uma simulação de qual vai ser o meu investimento. Se eu botar esse negócio para cá. Então, eu tenho dois mil reais e eu quero ver quantas, quantas, eu quero ver uma quantidade, né? Quantas opções eu consigo comprar com esse dinheiro? Quanto que está custando a Petro com esse Striking? Está custando 89 centavos. Ela está custando 0,89 centavos. Ok? Então, deixa eu passar para cá. Porque aí eu faço do mesmo jeito que eu fiz na outra aula. Esse aqui é o Striking e esse aqui é o Prêmio. Prêmio. Então, está aqui, bonitinho. Ok? Então, quantas eu vou conseguir comprar? Eu vou conseguir comprar... Opa! Eu vou conseguir comprar igual a dois mil reais que eu tenho em conta, dividido pelo prêmio. Para saber quantas opções dessas eu consigo comprar. Bom, você já sabe que não dá para comprar isso aqui. Eu tenho que abaixar para o número redondo múltiplo de 100. Então, eu vou baixar isso aqui para 2 e 200. 2 e 200. Eu vou tirar os zeros daqui para a gente saber que isso aqui é uma quantidade. Eu vou conseguir comprar 2 e 200 opções chamadas Petro T192. Letra T é a oitava letra depois do N. Ou seja, mês de agosto, vencimento de agosto. Eu vou conseguir comprar isso aqui. Quanto que eu vou gastar? Com o meu desembolso. O meu desembolso vai ser isso aqui. Vai ser as 2 e 200 vezes os 89 centavos. Comprei. Gastei 1.958 reais para comprar as minhas 2 e 200 opções. Bom, aí chega o dia do vencimento. Vencimento. E eu acertei o alvo. Petro foi parar em... Petro 4 foi parar em 15 reais. Esse é o preço. Então, o que eu faço no dia do vencimento? Bom, eu comprei PUT. PUT me dá o direito de vender... Por 19, 21. Algo que no mercado pode ser encontrado facilmente por 15 reais. Então, eu vou vender. Só que para vender eu preciso ter. Então, o que eu vou fazer? Se eu preciso ter, eu preciso comprar. Então, vamos lá. Comprar. Compra. 2.200 Petro 4 por... Por quanto? Pelo preço de strike. Qual que é o preço de strike? Desculpa. Eu vou comprar pelo preço à vista, né? Eu vou comprar por 15 reais. Quanto que eu vou desembolsar nessa compra? Bom, eu vou desembolsar os 15 reais da compra da ação, vezes a quantidade de opções que eu tenho direito de fazer a operação. Então, eu vou gastar nessa compra 33 mil reais. Edu, eu não tenho 33 mil reais na conta. Vou ter que vender um rim para tomar esse dinheiro. Não. Não precisa. Quando você compra isso aqui, imediatamente depois, na hora que acertou a sua ordem, no momento seguinte, no segundo seguinte, no instante seguinte, ou pelo menos no mesmo dia, você vende 2.200 Petro 4, e por quanto você pode vender? Ah, muito bem. Você pode vender por isso aqui, pelo preço de strike, quando você monta a operação. Ora, a compra de put não dá o direito de você vender as ações pelo preço de strike? Qual que é o preço de strike? 19,21. Então, ok. Você vai vender por 19,21. E quem compra, tira dinheiro do bolso. Quem vende, coloca dinheiro no bolso. E quanto dinheiro você vai colocar no bolso? As 2.200 vezes o preço que você vendeu. Então, você acabou de colocar no bolso 42.262. Ora, se você comprou por 33 e vendeu por 42, sobrou dinheiro no seu bolso. Quanto que sobrou dinheiro no seu bolso? Sobrou, sobrou, sobrou 42 menos 33. Ou seja, ficou no seu bolso 9.262 reais. Qual foi o seu lucro? Lucro percentual foi isto aqui, dividido pelo seu desembolso, menos 1 para dar percentual. Vamos formatar isso aqui. Percentual. E lembra que eu falei na aula anterior que os números percentuais de ganho de opções são meio absurdos? Mas, então, olha aqui, você teve em um mês, praticamente, praticamente em um mês você teve 373%. Nem fala isso para o seu vizinho, ele não vai acreditar. Porque é verdade. Depois que você começa a trabalhar com opções, você começa a se acostumar com esses percentuais de 100, 150, etc. Vai chegar o dia que você vai falar, mas que porcaria, isso aqui vai dar só 100%, que ruim. É normal, né? Pessoas que trabalham com opções estão muito acostumadas com percentuais desse tipo. Ok? Então, deixa eu voltar aqui para a minha câmera. Então, você viu que com a compra de opções de venda, ou seja, com a compra de puts, você também consegue operar mercados em queda. Então, a partir de hoje, com esse conhecimento, a hora que você olhar para o mercado, olhar para o gráfico, assim, esse negócio vai cair, você pode ter a certeza que você saberá operar, você saberá tirar dinheiro do mercado com ele em queda, usando as opções. Mas, de novo, qual é o meu conselho? Comece treinando, né? Tem duas observações aí. Primeiro que as opções de venda não são tão líquidas quanto as opções de compra. Então, você vai ter que verificar em que tipo de ativo você faz isso, né? Dá uma olhada em todos os ativos, veja os negócios de novo com as opções, etc., para você ver quais são as mais líquidas. As mais líquidas são sempre aquelas, Petro, Vale, Ambev, Banco do Brasil, Itaú, aquelas blue chips, as mais conhecidas. Mas tem algumas que são menos conhecidas, mas também tem alguma liquidez. A sua tarefa agora é ir no seu home broker, etc., e pesquisar qual tem liquidez, qual não tem liquidez, etc., para montar suas operações. Mas o fato é que você consegue operar alavancada na queda. Outra coisa que você precisa fazer é ligar na sua corretora e ver se ela permite que você faça isso. Você não está cometendo nenhum absurdo, porque você comprou uma opção de venda. Se você não tiver dinheiro para exercer, você não vai exercer, você não vai fazer nada. Então, mas avise a sua corretora. Eu quero fazer esse tipo de operação, eu quero fazer uma compra de put, de um dinheiro que eu não tenho na corretora, quando vencer, etc., etc., eu posso fazer isso, tem corretoras que colocam restrições, tem corretoras que permitem que você faça isso, então é bom você perguntar na sua corretora. Mas o fato é que isso é uma operação possível, né? Eu mesmo faço isso com frequência, ok? Então, eu espero que você tenha gostado. De novo, trem, um lote mínimo, para aprender a fazer, para sentir na pele, para verificar como é o relacionamento com a corretora, quanto paga de corretagem, etc., etc., para você adquirir segurança nesse tipo de montagem, nesse tipo de operação, para depois, só depois, colocar dinheiro de verdade, ok? Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula. A gente se vê numa próxima aula. Muito obrigado, um abraço, até mais e tchau! Gostou do vídeo? Espero que sim! Ainda temos muito mais! Se você estiver dentro do Portal do Trader, em nossa plataforma educacional, basta seguir a sequência sugerida para assistir às próximas aulas. Se você estiver no YouTube, tem um link na descrição para você conhecer a nossa plataforma educacional, onde vai ter acesso a perguntas de fixação, material de apoio, relatório de desempenho e uma comunidade inteira para te ajudar, além dos especialistas do próprio portal. Ah, tudo de graça! Não se esquece de dar um like e se inscrever em nosso canal. Esta aula é totalmente gratuita e a melhor forma de você contribuir com o nosso trabalho e ajudar outros traders é compartilhando esse vídeo. Ah, só uma coisa! Para acompanhar a próxima aula, é só clicar nesse vídeo aqui.